Hora do WhatsApp 991 111443, o seu recado chega no telão ali. Boa tarde, Nico! Graças a Deus, hoje retornamos o nosso ano letivo na Escola Estadual Pedro Faria, no bairro Elvamar. Manda um abraço pra essa equipe de milhões, diretora Cássia Shirley. Quem mandou foi a Vera, a Nilce Vaz. Coloca, Gabigol, aplausos aqui pra essa turma da educação, que eu respeito demais. A minha família é cercada de educadores, né? Minha família tem pessoas na área da educação, na área da enfermagem e na área jurídica. Aqui cê deixa, na área policial também. Aplausos! Eu vou aí na escola estadual Pedro Faria tomar um cafezinho com vocês, mas eu quero essa turma toda aí, tá? Faz aqui a biscoita na escola, eles fazem umas comidas gostosas, né, Maní? Faz aqui as biscoitas de polvilho aí. Quem faz um arroz doce é o Gilson Nicomédi, a Cida também lá do Santos Dumont. Alô, Cida, faz um arroz doce pra mim aí. Oi, Nicomédi, boa tarde pra você e toda a equipe do Balanço Geral. Eu sou o Valquíria de Pedra Azul, Minas Gerais. Gostaria de mandar um abraço pra toda a minha família, amigos, meu esposo Márcio e para o vilão. Vilão? Amigo dela chama Vilão? Olha lá, ela falou, olha lá. Gostaria de mandar um abraço pra toda a minha família, amigos, meu esposo Márcio e pro vilão. Cruz Credo. Ah, é o cachorro lá, ó. Vilão, meu cachorro. Aí sim, ó. Eu faço ideia. Eu amo o seu programa. Eu e meu esposo estamos assistindo o Balanço Geral. Deus abençoe seu dia e toda a equipe do Balanço Geral. Ô, Valquíria, um beijo pra você, um beijo pro seu esposo Márcio. Ô, vilão, e você sossega aí, hein? É, põe uma pelanca com angu pro vilão aí pra ele ficar mais manso. Aí ele de novo aí, ó. Galo doido. E o galo ganhou, mas foi sofrido, hein? O Tigre jogou bem, fi. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no Melhor BG. Vocês são nota mil. O Davi está todo alegre com a vitória do Galo aqui em Patinga. Foi apertada, foi sofrida, mas foi três pontos. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Nico, o Davi tem muita vontade de te conhecer. Uai, Sula. A gente vai se conhecer, né? Qualquer hora dessa eu tô aí assistindo um jogo do Tigre. Ele pode ir lá que nós vamos encontrá-lo no estádio. Deu bom pro Tigre, né? Jogou bem. Perdeu o jogo, mas perdeu pro Galo, né? Só de um a zero. E o Democrata também, com jogador a menos, conseguiu. O Atletico é um time maço. É, é um time bom. Aqui é Pantera e Tigre. Um beijo, Davi. Tamo junto, garoto. Olá, Nico. Sou Ana Paula, de Coronel Fabriciano. Estou ligadinho no BG. Eu e minha filha Sofia. Ana Paula, um beijo pra você. Um beijo pra Sofia. E no Coronel Fabriciano. Fabri. Boa tarde, Nico. Me chamo Priscila. Oi, Priscila. Manda um abraço pra minha família. Nós amamos seu programa. Meu esposo chega correndo em casa pra assistir seu programa. Olha lá, Lamoninha. Chega correndo. É, na hora do almoço aí. O patrão libera, toca a campainha. Sai correndo, chega lá, lá. Pra assistir o BG. É o Alex. Aí sim, Alex. Tamo junto. O afiliado tá aí. O Fábio Lucas. Parabéns pelo programa. Somos seus fãs. Você é nota mil. Beijo pra você, Priscila. E um beijo no coração do Alex. Correria viva pra assistir o BG. Uai, que lua é essa? Lua vai anunciar os pensamentos. Fala pra ela lá. Olá, Nico. Boa tarde. Nico. Um garoto nota mil. Sou eu. Aí, Nico. Essa lua foi de ontem, Timóteo. O eu lhe costa de Patinga. Hein? Lua top, hein? Essa lua foi à noite. Mas de dia teve uma lua também, viu, menina? Amarela. Nosso Deus, que sol é aquele. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Oh, conheço demais. Conheço demais. Boa tarde. Aqui é a Kate. Sexta foi aniversário da minha amiga Aline. Aline, esposa do meu amigo Ider. Um dos melhores baixistas que tem em Valadares. É. Aí ela aí, ó. Toda, toda. Esposa do Ider Lagares. Manda um feliz aniversário pra ela. Amo muito ela. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Abraços. A Kate. Linda, querida. Gente boa demais. E a Aline. Gente nossa de mala do Carapina, né? Essa foto foi lá nas chamas do avivamento. Minha irmã congrega lá, Raquel. Um beijo pra vocês, viu? Saudade de vocês aí, Kate. Não é bandona não, hein? Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou o Marcelo de Mantena. Venha almoçar conosco. Você é mil. Vai lá, Lamonia. Já aceitei, ó. Nico, tenho vontade de te conhecer pessoalmente. Ó, Marcelo. Com a mesa dessa aqui ficou fácil demais, menino. Você vai fazer o seguinte. Você manda pra mim a localização. Manda pro Valby aí, onde é que você mora. Ou então me chama no Instagram lá. Manda a localização. E marca o almoço desse aqui de sábado, rapaz. Que eu vou levar meu neto comigo, Henrique. Nós vamos comer aí à vontade. Olha lá, teve churrasco, Lamonia. É, e você pode fazer tudo no dia que eu for, viu? Eu não tenho discriminação, não. Pode ser churrasco, lasanha. Mistura tudo. Não me preocupa, não. E sobremesa, doce de figo ou pudim, hein? Ô, Rôs Doce. E você prepara uma cama no canto pra dar uma cochilada antes de pegar a estrada de novo. Hã? Vou lá em Mantena. O povo gosta, né, rapaz? Eles acham que eu não vou, não. Vou mesmo.